E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você vai me encontrar, mas a hora que você me encontrar você esteja assim, é ritmo, é ritmo de festa, a gente tem que viver nessa parada aí, tá ruim? Tá ruim pra você, tá ruim pra mim, vai ver essas áreas, mas a gente tem que tocar a vida, velho, não é não, tamo vivo? Tamo vivo, então tudo pode mudar, é isso, bora lá. Bom gente, como vamos ver as previsões para Demat, os Demis, já tirei do Jan Yaman e estou feliz pela tiragem do Jan, tá? Porque gosto dele, desejo bem pra ele, né? Bom, vamos lá, a gente vai dar uma pincelada nos aspectos de agosto, astrológico, sabe que eu sou uma taróloga astrópaca, tô tentando entrar aí nesse mundo, tô estudando e tal, Inclusive, quero falar com você, se você desejar fazer um mapa astral comigo, né? Olha, gente, eu faço um mapa astral pra saber como é que é a sua personalidade, pra você se conhecer melhor, mapa astral pra você saber qual é o destino, né? Pra que você veio pra cá? Como é que você veio pra onde você tem que ir, né? Com o desenvolvimento da sua alma, com a sua missão de alma, né? Eu faço a sinastria amorosa, que é pra saber as compatibilidades entre casais, tá? E também a revolução solar, que são as previsões anuais, que é da data do seu último aniversário até a data do seu próximo aniversário, beleza? Então, é isso, se você desejar um mapa astral comigo, né? É só você entrar em contato. Vamos lá, né? Vamos tirar aí pra Demete, a gente sabe que o mês de agosto tem essa questão da quadratura em Vênus, eu já falei rompimentos de relacionamento, tá? Ou de parcerias comerciais. Lua nova em Leão, uma luta traz alegria. Gente, tem vários aspectos legais, sexto de Sol em Júpiter, né? Dá essa intensificada a partir do dia 7 do 8. Conjunção de Vênus com Mercúrio também é legal. Tem aspectos ruins, mas também tem aspectos legais. Tem algumas quadraturas aqui de Mercúrio com Urano, Mercúrio de Marte com Saturno, tem que tomar cuidado com essa Marte com Saturno aí, tá? Cuidado com agressividade. Enfim, é um mês de energias equilibradas, tá? Digamos assim. Então, vamos lá em cima mais ou menos dessa pincelada aí. Vamos tirar uma tendência, uma previsão pra Demete e Osdemi, né? O que vai ser da diva? Será que vai ser um bom mês? Vamos lá. Qual é o arcanjo que vai responder para a tendência, né? A previsão do mês de agosto para Demete e Osdemi, nascida em 26 de fevereiro de 92, essa aficiana. Vamos lá, né? Essa atriz maravilhosa, simpática, empática, né? Ah, eu adiverei mais ela. Como atriz, como mulher, minha mãe. Vamos lá, vamos ver qual é o arcanjo que vai responder a energia dela, né? Energeticamente pra ela. Vamos lá. Vamos lá, arcanjo o anil. Vamos ler, né? Demete vai passar um mês bem sensível, tá? Onde ela vai estar amorosa, vai estar empática com os sentimentos dela e com os sentimentos das pessoas. Então, um mês, ela vai estar com o coraçãozinho dela bem, bem suave, né? Digamos assim, emocionalmente falando, é um mês tranquilo pra Demete e Osdemi, tá? Que legal. Então, a energia do mês dela é uma energia positiva, energia emocional positiva, onde ela vai estar muito mais emocional e sensível aos sentimentos dela e aos sentimentos das outras pessoas, tá? Vamos lá. Vamos ver no profissional de Demete, que vem pra ela no mês de agosto. Quais são as tendências e a previsão. Vamos lá. Mês de agosto. Enforcado. O rei de paus e a finalização. Quais são as tendências do mês de agosto no profissional de Demete, Osdemi? Agora, se não responde. Vamos lá. Peixes. Os lindos. Os lindos. E a cruz. Ok. Tá todas as estrelas no corte. Do baralho cigano. Deixa eu ver aqui. O corte do estarão que eu esqueci. A carta da temperança no corte. Olha, gente. É um mês de... Para o trabalho, tá? É um mês de... As coisas aí não iniciam meio travadinha, mas eu vejo que ela finaliza questões difíceis, tá? Rei de paus com a carta dos lírios. Aqui me fala que o que estava travando Demete, né? Vai começar a... Porque os rios, né? Os livros, os rios. É a correnteza, né? É aquilo que se resolve com o tempo, né? Então, eu vejo também ela solucionando um problema de paralisação da carreira dela, tá? Que traz certo sofrimento pra ela, tá? Ela gosta de trabalhar, Demete, né? Apesar dela não estar querendo qualquer coisa, mas ela gosta de trabalhar. Então, eu vejo essa ansiedade dela aí, meio que chegando ao fim, né? No mês de agosto, tá? Então, ela é mais tranquila, como fala a carta dos lírios, né? Deixando o fluxo da vida dela ir naturalmente, tá? Deixa eu só tirar uma dúvida. Ela fecha alguma coisa? Ela inicia alguma coisa? Como é que fica, né? Se ela começa já a filmar algum trabalho? No mês de agosto. Sete de paus. Não, ainda não, gente. Ainda não. Ainda não. Não, ainda não concretiza. Ainda não será anunciado nada. Não sei se ela fechou alguma coisa pro próximo ano, mas assim. Eu vejo a carreira dela ainda travada no início do mês, mas as coisas pro final do mês mais calmas, mais tranquilo, tá? Não vejo ela iniciando nada nesse mês de agosto, não, tá? Assim, a nível de trabalho, né? Vamos à vida amorosa dela? Vamos lá, né? Como é que fica o amor, a vida amorosa de Demetri nesse mês de agosto? Qual é a tendência? Qual é a previsão? Só caiu uma. Tem mozinha aqui. Tem mozinha. Vamos lá. Vamos ver o que vem aí no amor pra Demetri. Se eu cruzasse as minhas pernas geladinhas. Que vem no amor pra Demetri, né? Que vem no amor pra Damat. Uau! Meu amor de Demetri vai ser muito bom. Com mais de espadas no corte. Ela é errada. Muito bom. Vamos ver clarificações aqui com o nosso baralho cigano. Vamos ver que o baralho cigano complementa, né? No amor. Paralho de Demetri. Amor de Demetri. Vamos lá, né? O que que eu vejo, né? Gente, eu vejo soluções. Deixa eu ajustar aqui pra vocês. Eu quero chegar mais pertinho, por que não, né? Acho que assim tá legal. O que que eu vejo, né? Um rei de copas já sai aqui no jogo dela, tá? Um rei de copas. Então, isso quer dizer o quê? Que tem alguém, né? Tem uma situação amorosa aí. As de ouros e o mundo. O que que a gente pode ver? Uma estabilidade chegando pra Demetri. O mundo fala de realizações, né? De coisas que se concluem, que se resolvem, que se... Né? Que se concretizam de uma forma bastante positiva. As de ouros é uma carta que traz estabilidade para as questões amorosas, tá? Bom, o tarô, o baralho cigano, ele explica, olha. Aqui fala de um romance, tá? Aqui fala da chave, aqui fala da cobra. Então, a cobra, ela espelha com a carta da cobra. Falando de soluções na vida amorosa. Então, ela provavelmente vai solucionar alguma situação que não foi muito feliz, né? Aqui fala de uma finalização, de uma conclusão, de uma situação chata, né? Trazendo alegria, felicidade, talvez até romance. Uma solução com uma pessoa que ela gosta, tá? Bom, a solução vem através de quê? De um esclarecimento, as de espadas e aqui... Pássaros, pássaros, né? Fala de quê? De comunicação, né? De uma conversa pacífica, né? Digamos assim, tá? Então, eu vejo aqui uma conversa pacífica no mês de agosto. Trazendo uma solução para uma questão que estava enrolada aí com alguém, tá? O que essa conversa vai dar? Vamos acompanhar, tá? Por enquanto, é isso, tá bom? Eu não quero ficar botando os moios na filha da roça, deixa acontecer, né? A tendência é essa, tá, gente? Uma conversa, né? Vamos ver. O que mais o tarô quer nos trazer sobre a vida de Demete? O que mais o tarô pode trazer para a gente? É, tá. Meu Deus do céu. Eu tento fugir dessa merda, eu tento, velho. Ai. Não sei o que é dessa. O que mais? O Barra do Cidano pode me trazer sobre o... O mês já. Gente, sério, até suei agora. Eu vou até abrir a janela aqui. Ai, alguém me ajuda. Pera aí. Me deu uma... Me deu uma suadora aqui, né? Ai, não posso ter essas... Essas... Vamos lá, né? Vamos ver o que eu tô... Nossa, que ventinho gostoso. Vamos lá. O que é que o Barra do Cigano tá fazendo. Tô até perdida no meio do céu. Os lírios. Os caminhos. Ai, meu Deus. E os rastos. Bom, vamos lá. Olha. Eu não sei o que falar pra vocês. Certo? Aqui fala de falta de paz no Barra do Cigano. É espelhamento, ó. Aqui fala da paz, da qualidade. Os ratos são completamente o contrário, tá? Uma escolha será feita, tá? Na vida dela. De uma situação que não traz paz, que traz desgaste pra vida dela. Essa situação é relacionada a um rei de paus, né? Uma imperatriz e um relacionamento. Então, eu diria pra vocês que vai ser feita uma escolha nesse mês de agosto. E os caminhos, quando falam, é uma escolha definitiva. E quando você faz uma escolha, né? Você muda as energias da sua vida, né? Por isso que fala, você tem que fazer escolha, você tem que caminhar, você tem que fazer, né? A sua vida movimentar. Então, eu vejo que ela vai fazer uma escolha a respeito de uma questão que tá lá bem chateando ela, tá? Vamos ver que escolha é essa? Tô sendo bem cuidadosa, tá, gente? Vamos ver que escolha é essa que Demet vai fazer. Vou tirar primeiro o baralho, vou até tirar essa energia aqui. Vamos lá. Que escolha que Demet faz no mês de agosto? Que escolha é essa que ela vai fazer? A gente viu uma situação que traz desgaste, que não traz paz com um rei de paus, né? Vamos ver que escolha é essa. O que ela vai fazer? Cortes. Ela vai buscar uma solução, tá? Vamos lá. Olha lá, paz, ó. O que não estava trazendo paz pra ela. Olha lá, ó. Ah, entendi, entendi. Olha só, gente. Aqui me fala. Lembra que a gente viu lá? A gente viu isso aqui, ó. Não é? Ó. Rei de paus. A Imperatriz e o relacionamento, tá? Ó. A gente viu que ela vai buscar uma paz, uma situação com alguém com um rei de paus. Vai sim. Vai buscar uma solução do que estava enrolado. Cara, vem a tiragem do Jemma, cara. Vem lá. Depois vocês fazem aí os cruzamentos, tá? Então, ela vai sim, ó. Me parece que vai partir dela alguma atitude. Cavaleiro é atitude, é atitude. Sai a mulher aqui. Uma atitude pra uma solução. Pra cortar um mal-estar, um mal-entendido, tá? Uma situação que não ficou bem resolvida, tá? Então, ela vai cortar um mal. Ela vai tomar uma atitude que vai cortar uma situação ruim entre ela e um rei de paus. A respeito de uma relação deles, tá? Então, é por isso que a gente também viu lá no jogo do Jemma que ele vai encontrar um certo equilíbrio, uma paz no caminho dele, né? Vai dar uma equilibrada nas emoções dele também, tá? Mas eu não vi reconciliação, tá? Eu vi como se fosse, assim, uma desculpa, né? Como a gente viu aqui. A Demécio talvez procure o cavaleiro, né? Vai partir dela alguma atitude pra uma paz. Então, a gente viu que vai ser selado uma paz aí, tá? Tipo, uma paz, assim, a nível de desculpas, né? Eu não vejo uma reconciliação de amor ainda, tá? Não vejo, gente. Mas já é bom, tá? Já é muito bom. Vamos lá. Vamos ver o que mais o Baralho Cigano pode nos trazer sobre Demécio no mês de agosto. Uma renovação, uns caminhos dela. Uns caminhos, olha que legal. Uma renovação. Ela querendo ampliar aqui os seus, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vejo Demécio caseira. Eu vejo Demécio buscando ampliação dos seus trabalhos. Muito focada em trazer uma renovação pra vida dela no profissional, como fala aqui, tá? Buscando estabilidade pra ela. Então, assim. O foco da vida de Demécio esse mês é buscar a paz, tá? Ela não vai ter muita sorte nas questões profissional. Eu não vejo ainda um fechamento, uma coisa, assim, positiver, mas de Demécio ainda não, tá? Que a gente já possa falar que no mês de agosto a gente vai saber. Eu não vejo ainda, tá? Eu vejo ela buscando uma paz, um equilíbrio emocional. Isso sim. Tentando buscar a paz com alguém que ela talvez tenha falado alguma coisa e tal. E aqui ela buscando o equilíbrio da carreira dela, tá? Não vejo reconciliação amorosa. Ainda. Pelo menos aqui não tá saindo. A gente pode ir lá pro meado de agosto, tentar dar uma olhada, né? Pra ver se o que que aconteceu, o que que pode ter sido. Mas eu vejo aqui... E as energias melhores pra Demécio em termos das emoções dela, né? Como a gente viu aqui, né? Ela é emocionalmente mais empática. Ou seja, aquela rainha de espadas vai ceder o lugar a uma rainha de copas mais suave. A Demécio vai ficar mais suave esse mês de agosto. Talvez esse mais suave dela possibilite ela se harmonizar com pessoas que ela estava desarmonizada, tá? Então é isso, né? Eu vou só dar uma cutucadinha, assim, se ela vai namorar alguém, né? Como é que vai ficar. Se ela vai beijar um pouco na boca, né? Tinha aquele rei de paus querendo... A rei de paus não, a rei de ouro querendo catar ela no cantinho, né? E ela vai botando esse cara um pouquinho na geladeira. Vamos ver aí, acontece algum romance pra Demécio, né? Algumas ficadas com alguém... Cavalho de copas ali, né? A gente já viu. Não é falta de interessados. Vamos lá, vê se aparece alguém pra Demécio. A temperança... Ah, não falei aqui. Não é um mês de reconciliação. É só um ajuste. Vamos ver. É... Temos que ela tá mais equilibrada, né? Ah lá, não falei que ela tava mais amorosa. Ela tá mais romântica esse mês, tá? Não vejo ela com ninguém, mas vejo ela interiormente mais equilibrada e esperançosa de conseguir, né? Aí realizar o sonho dela de construir uma família com alguém, tá? Mais equilibrada, escondendo aí o jogo, né? E esperançosa de quem sabe aí construir algo pra vida dela pra frente. Então, foi o que eu falei. Mês de agosto pra Demécio é um mês de equilíbrio. É um mês de ajuste. Um mês que ela vai tá mais tranquila do coração. Vai tá menos rainha de espada, sabe? Vai tá mais tranquila. Com ela mesma e com as outras pessoas, tá? E é isso. Essa é a tendência pro mês dela. Não vejo grandes novidades. Vamos ver essa hoje. Rapidão aqui, né? Saúde de Demécio. Como é que fica a saúde dela? Olha, gente. Ela vai tá muito bem, tá? Pode ser que ela tenha feito algum exame aí há pouco tempo. E os resultados estão sempre bons. Ela sempre buscando novidades pra saúde dela, tá? Legal, gente. Gente, muito bom aí o mês de agosto de Demécio. Gostei da energia dos dois, tá? O dedo também tá legal. É como, sabe? Um fluxo bom vier esse aqui pros dois, sabe? Trazendo uma renovação pra vida deles. Não tô falando de romance. Tô falando de... O peso saindo, sabe? Isso é muito bom. Que abre o caminho dos dois. Seja lá pra onde eles quiserem ir, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.